Eu sou o Bruno, eu moro em São Paulo, capital, e eu vivo como um pombo há seis anos. Olha, pra mim não tem coisa melhor que chegar em casa, colocar minha roupa de pombo, tomar um banhinho, deitar no meu ninho. Bruno transformou seu quarto num ambiente perfeito para um pombo. Eu sempre quis estar junto dos pombos, né? Que pombo rodeia ponto turístico, sai voando por aí, faz amigo, tanto de pombo que tem. E sagitariano é meio assim, eu sou sagitariano, tipo pombo. Gosta dessas coisas, uma agitação. Então o pombo tem esse peitinho estufado e um olhar assustado. Meu nome é Marcio, sou preparador de elenco e hoje eu estou aqui para ajudar o Bruno a trazer para a superfície esse pombo que já tem dentro dele. Pescocinho. Bom, a gente vai começar trabalhando com o impulso, que é o que vai te trazer para o presente, para quem você realmente é. Então você vai inspirar liberdade pelo pé e soltar milho. Liberdade, milho. Isso aí. Digamos que você quer pedir uma comida, como que você fala? Prum. Prum. Ao menos. Agora digamos que você quer pedir uma licença, como que você pede? Prum. Prum. Garoto. Mas tu nunca mais repita isso? Ele tem amigos que o visitam e sabem do seu segredo. Ah, ele tem quatro dentes de leite ainda. Ah, não. Ele se veste como pombo. Ah, não, mas isso eu já sabia. É que, tipo, são uns dentinhos pequenininhos assim afiados, rapaz. Que pede para ele cortar uma etiqueta. Esforço nenhum. Eu adoro chamar uns amigos para passar um tempo comigo, ver TV, comer milho. Esse aqui é o da Georgiana. O seu milho. Ué, quem pediu esse aqui? Ah, esse é meu também. Adoro isoporzinho. Quem que pediu esse frango grelhado? Mas alguns amigos acabaram abandonando o pobre rapaz. Eu ia dizer isso agora. É... Então, a Suzana, ela até aceitava, né? Gostava, chamou ele para ser pombinha da paz do casamento, tudo. Só que foi aí que deu problema. É que eu não sabia que ia ser jogado arroz. Adoro arroz. Ah, os vizinhos mais próximos mesmo já até sabem, né, Renata? Querido. Ah, eu conheci ele no Play. Eu fico lá sentado, né, dando comidinha para as pombinhas. Só que essa era diferente. Porque eu sempre levo o milho, né? Daí eu jogo o milho para elas, elas comem. Essa eu não comia. Pegava uma ou outra. Um dia eu ofereci minha marmita, bateu inteira. Como pombo, Bruno também tem uma vida social. Incluindo a prática de esportes. Eu descobri que semana que vem vai ter uma competição de pombo-correio. Então eu não estou aqui me preparando. Para transformar o seu quarto no lugar perfeito para um pombo, ele teve que fazer uma série de adaptações e investimentos. Eu gastei para mais de sete reais. Dez reais. Doze. Mas a comunicação com outros pombos de verdade é um desafio para ele. Gosto de pão? Tímida. Eu amo pesquisar, estudar sobre pombo, tudo. É, aqui no meu quarto tem algumas coisas que eu gosto, como esse quadro de pombo. Os pombos podem voar até 100 quilômetros por hora e sua expectativa de vida é de seis anos. Mas a dos humanos continua 78 anos. Bom, então, tem essa pombinha aqui que ela sempre volta, né? Eu acho que ela gosta de mim. Às vezes eu dou até um presentinho para ela, alguma coisa. Esses dias eu fui no centro, tinha uma fonte. Estava lá. Quer dizer, eu acho que era ela. Então eu tinha 25 pombo. Esse não foi um final de semana qualquer para o pombo, mano. Eu acabei de chegar da competição de pombo-correio. Perdi. Primeiro porque não tem nada a ver com carta. Já cheguei confuso. Segundo, fui de metrô. Era para ver quem chegava mais rápido, né? Linha amarela quebrada. Como que eu ia chegar? Terceiro. Os outros pombos foram tudo voando. Se você gostou desse vídeo, sabe do que mais você vai gostar? De assistir Um Espião Animal, dia 23 de janeiro, nos cinemas. É do mesmo sujo de Era do Gelo, o Rio, o protagonista aqui no Brasil, é dublado pelo Lázaro Ramos. Thaís Araújo também tem um personagem na animação. O filme Walter, ele é um cientista que é muito fã do Lance, que é um super espião, que ele é o super herói de todas as missões. Ele acaba criando uma poção que transforma o Lance num pombo. Ele precisa salvar o mundo mesmo sendo um pombo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever. assistir o trailer que tá ali na descrição e a gente se vê na próxima. Tchau. Boarim.